Hoje você tem um encontro com o mostrego mais amado do cinema, Shrek 2, na sua tela quente. Fala, galera! Bom dia! Bom dia, Fabrício! Boa segunda-feira! E pra maioria dos estudantes espalhados por todo esse Brasilzão, boas férias! E pra turma que já tá de folga, inauguramos oficialmente hoje a colônia de férias da TV Globinho. Podem vir que aqui a entrada é sorridente e franca. Traduzindo, é tudo de graça, galera. Podem ir chegando que a primeira atração já vai começar. Podem ir chegando que a TV Globinho está no ar! Torteus! São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Torteus! O alvo deverá estar ao alcance a qualquer momento, Sr. Robbins. Está um dia tão maravilhoso pra fazer alguma coisa, fazer cabumba! Eu sou marinheiro! Adoro navegar! Tatarataratarataratarataratarataratará! Eu sou marinheiro! Adoro navegar! Periscópio de ataque experimental! É uma belezinha! Atenção, todos os seus postos, posições de combate. Opa! Preparar para submergir! Sonar de ataque ativado! Computadores de ataque ativados! Submergir! 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 Ativar o periscópio de ataque experimental! Alcance do alvo, um 5-0-0, alminente mínimis. Leve até os 100 pés e reduzir para um terço. Ai, meu Deus! Ah! Preparar para lançar torpedos guiados por laser. Travar na réplica do alvo. Disparar! Alvo de exercício destruído, alminente. Eu adoro quando as coisas fazem cabumba! A marinha vai querer que as indústrias patinhas construam um monte desses submarinos secretos. Diga ao porta-aviões que já podem nos recolher. E lembrem-se, marinheiros, esta missão é super secreta. Eu quero que isso fique bem na moita. Porque nós sabemos o que faz uma língua solta. Não sabemos... Arrastando a navio, alminente. É isso mesmo. Por isso, quando estiverem de folga em terra, lá em Singapura, não digam nada para ninguém de jeito nenhum. Sim, senhor, alminente. Tio Donald vai ficar surpreso de encontrar a gente esperando ele em Singapura. Alguinho, principalmente porque ele está aqui numa missão secreta para a marinha. Uma missão secreta? O tio doido de caramba! Se ela é secreta, então como foi que o senhor soube dela, tio Patinhas? Isso também é segredo. Oba! Missões secretas, Singapura! Espiões dobrando cada esquina! É, legal! Ora, meninos, não deixem sua imaginação tomar conta de vocês. Eu adoro espionar. Espionar é minha vida. E é aquele ali que eu quero. Aquele que está encarregado do periscópio experimental. Tem certeza de que consegue que ele faça isso? Tire os seus óculos escuros, Victor. E eu vou provar a você. Não mesmo, guerriguinha. Nem as mentes mais espertas, nem as forças de vontade mais fortes poderão resistir ao sol.